Música Fala galera, Reginaldo do Blog do Gesseiro aqui Seja bem-vindo ao quadro Papo de Gesseiro Hoje nós vamos bater um papo aqui com o meu amigo Edmilson Aqui de Curitiba, né Edmilson? Curitiba Edmilson que nos recebeu super bem aqui Nós estamos com a expedição Blog do Gesseiro pelo Brasil Paramos aqui, mandamos o... Ele entrou em contato com nós pelo Facebook Pelo Facebook e pelo Whatsapp É, entrou em contato pelo Whatsapp também E está nos acolhendo Seguimos no Whatsapp, no Instagram, no Facebook, no Youtube Então... O Blog do Gesseiro está em todos aí Estamos aí acompanhando, aprendendo muitas coisas Muitas coisas que a gente precisava tirar dúvidas E procurou através do canal do Youtube Ah, que legal, cara Olha, eu só tenho a agradecer por ter recebido nós aqui Já deu dica de lugares para a gente conhecer aí De empresas para a gente visitar E estamos aqui E aí o Edmilson estava falando para mim aqui Explicando para nós aqui a questão Do trabalho que ele está fazendo Que ele soube se diferenciar da concorrência Explicando para o cliente Que realmente a lã de vidro Ia fazer uma diferença Além do isolamento que o forro já tem, Edmilson Ia fazer um isolamento muito melhor E como a gente comprovou aqui que realmente É, temos aqui uma cobertura de lona, né? De lona, né? Onde passa muito calor Então o pessoal fazia eventos mais à noite Devido ao calor durante o dia Então a partir do momento que a gente finalizar a obra A gente vai estar usando esse espaço a qualquer momento Durante o dia, durante a noite Porque é praticamente 80% de isolamento térmico Nossa, dá para sentir, pessoal Dá para sentir realmente a diferença Nesse pedacinho que nós estamos aqui, ó Está bem quente Que está sem isolamento E a diferença que dá lá daquilo que já está pronto É, mais uma coisa interessante Que o Edmilson estava me falando aqui É que ele soube falar para o cliente Que não só o forro ia bastar Que teria que ter a lã Claro que a diferença de preço é um pouco maior, né? Tu estava falando que tu trabalha já com outros materiais Não só com drywall e com removível, né, Edmilson? É, trabalhamos Eu faço, em Curitiba, eu faço trabalho De colocação de piso laminado, né? Olha aí Papel de parede Faço o removível, né? O modular Todo tipo de... É, todo tipo de modular É, tanto isopor, mineral, né? É, todo tipo de material acústico, né? Térmico A gente trabalha nessa área, né? Trabalho Fiz muitos forros para igrejas Para teatro, né? Não trabalhava nessa área, né? Fui aprender aqui Pois é Buscando conhecimento Começou com plaquinha, estava falando É, plaquinha lá em Santa Catarina Lá na minha terra É, lá na tua terra Olha, Itapema, Santa Catarina O pessoal de Itapema aí O pessoal de Santa Catarina Galera de Itapema, a gente passou lá pertinho Não entramos em Itapema Porque é uma praia muito linda lá, aquela região ali Se a gente chega, a gente vai ficando Eu acho que ficava um ano só em Santa Catarina Então, alguns lugares a gente passou direto E uma coisa interessante que o Edmilson está falando Que serve para você que está assistindo aí Começou com plaquinha, né? Plaquinhas Aí foi evoluindo, foi para o drywall Depois veio, agora já tem vende removível Tu tens um leque de coisa para oferecer? Isso, trabalha com divisório naval, né? Alguns chamam de Eucatex Eucatex É, a marca, mas na verdade é naval, né? Aquele qual Faço esses divisórios para escritório Tens opção compreende, né? E Curitiba, como é uma capital do Paraná, né? Exige um pouco mais da gente ter essa... Tem que ter a gama de... Essa gama de trabalhos e poder atender o cliente, né? Também sou especializado em elétrica, né? Aqui a gente fez toda a parte elétrica Aí mesmo? Aham Tive que fazer curso de elétrica, tudo Puta merda Se está na obra, o cliente quer... Ah, preciso instalar 10 lâmpadas Ah, chama o eletricista Ah, eu não... Aí atrasa a obra, aquela eletricista vinha, aquela história Acabei me obrigando a ir fazer um curso Ficar lá sentado Durante 60 dias lá, aprender de elétrica, né? Pra aprender Além de tu agregar comodidade pro cliente O cliente não precisa sair pra ir buscar outro Pra ti é mais prático, mais rápido Porque tu não precisa esperar o cara vir Ficar com o serviço engatado E, cara, é... É o que eu sempre digo lá no canal Tem que agregar Não ficar limitado ali, ó Tem que pensar fora da caixa Tu fica limitado... Tô precisando me especializar um pouquinho mais no estilo No estilo É, já pensei no La Roque lá É... Um pouquinho longe pra ir fazer o curso, mas... É... De repente um dia ele vem pra Curitiba, né? É... Quem sabe, né? Mas... É a parte do estilo que eu sou um pouquinho mais... Preciso aprender mais ainda, né? É, porque às vezes... Mas eu faço algumas coisas Às vezes tu tá aí numa obra, de repente o cara quer fazer uma escada Que é fazer um mazanino, tudo isso aí Tu pode fazer um estilo É... Não, algumas coisas a gente faz, né? Mas digamos assim Pegar uma casa do zero E levantar toda ela Ele precisa de todo mundo É... Então, galera, é isso aí Fica a dica aí pra você que trabalha com gesso e drywall também, ó É... Segue aí conforme o meu amigo Edmilson falou É... Agregando mais outras coisas no seu nicho Não fica pensando só dentro daquela caixa E vamos pra cima A Expedição Blog do Gesseiro tá seguindo aqui Daqui o Edmilson vai levar nós aqui num... Num outro distribuidor aqui em Curitiba E depois a gente vai pra São Paulo Só tenho a te agradecer, meu amigo Obrigado a você É um prazer conhecer Por ter recebido nós aqui Estamos seguindo a tempo aí A vontade é sempre conhecer vocês aí É isso aí, cara Olha É essa recepção Continua nessa força aí Essa recepção aqui que a gente quer em todo o Brasil, galera Ó, tem lugar que a gente chega aqui, infelizmente E o pessoal aí que tá atento à tua... A tua expedição aí Atenda você, né? Pois é Atenda você onde estiver Para, perda um pouquinho de tempo aí Uma horinha, duas horinhas Vai fazer falta lá Vai ter um conhecimento Da nós faz toda a diferença Porque a gente não conhece nada na cidade A gente chega Você segue lá no Instagram E no Facebook Eu tô colocando o trajeto lá Então fica mais fácil pra você achar nós aí É isso aí Um abraço Um abraço a vocês aí E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto